Como é, pessoal? Eu acho que ainda não posso ser considerado um youtuber a sério porque ainda não fiz aquele típico vídeo de o meu setup de... e depois tipo, inserir o valor total de quanto é que custa tudo o que tem aqui dentro. É um clickbait, um bocado estúpido. Tudo bem que somas tudo o que está... Já, chega lá, mas são ao longo de tipo 10 anos. Eu não comprei isto que tu vês aqui para o YouTube, não é? Eu trabalhei em produção audiovisual durante vários anos. Trabalhei em cinema, trabalhei em comercial, trabalhei tipo... Um monte de cenas que justificou estas compras todas. Portanto, do YouTube foi tipo, este tampo, esta planta, esta cena... Acabei porque, ok, esta cena foi um bocado cara, mas posso fazer isto, estás a ver? Lembram-se do problema de foco? Lembram-se quando era assim o meu vídeo? Era assim, olá pessoal, está tudo, vamos fazer aqui um vídeo. Lembram-se quando era assim? De resto, a maioria das cenas já tinha. Isto foi parcialmente uma prenda da minha namorada, por isso não conta. O resto eu já tinha, ok? Já tinha. Já tinha as guitarras para fazer de conta que sou músico. O problema número 1 que eu tenho neste estúdio é espaço. Eu não tenho espaço e já por isso estou a planear mudar de sítio onde vai caber melhor tudo isto. Vai ser hoje que eu vou vos mostrar o que é que se passa aqui e vai ser hoje que eu vou trocar esta cadeira, meu. Finalmente! Finalmente! ... Isto obviamente é um setup que tu não consegues ver, é o que eu uso para filmar. Aqui está uma Sony A7S2 com um rig da tilta, a câmera está num slider, esse slider está num tripé e esse tripé está no chão. Essa câmera está ligada a este monitor da Neewer e ainda tenho este monitor da Neewer, que costuma estar ligada a esta câmera, que costuma estar neste braço da Elgato, que depois fica a apontar para baixo. E enquanto estou a fazer os unboxings e não sei o que, consigo ver naquele ecrã o que estou a fazer. Todo este braço é delegado e este é um microfone da Rode, isto é o Rode VideoMic Pro, qualquer coisa. Tanto a Sony A7S2 com uma 6400 que eu estou a usar para filmar, ligam por dummy battery a este USB Hub. O dummy battery está aqui, podem ver aqui esta cena tipo fio de telefone. Liga a câmera, assim ela nunca fica sem bateria e a mesma coisa para esta. A forma como eu foco os meus vídeos à distância é com isto, é um follow focus da tilta. Isto aqui no fundo é uma forma de eu conseguir focar aquela câmera à distância com um comando fazendo isto. Eu ao rodar isto, faz rodar o motor que está ligado àquela câmera, está ali o motor, e cada vez que mexo nisto, vai mexer aquele motor e foca-me a câmera. E eu vejo nesta ecrã se estou focado ou não e estou pronto para as curvas. Aqui em baixo, e preparem-se para a pura desarrumação, o que é que temos aqui dentro? Se começarmos a cavar, encontramos o que é? Por exemplo, uma Insta360 One R. Encontramos uma GoPro Hero 6. Encontramos uma GoPro Hero 8. Caixas cheias de adaptadores de GoPro. Aqui em baixo, modems, pilhas, smartphones. Tenho aqui estas luzes que eu adoro, que eu vou-vos mostrar. Isto são umas luzes chamadas as Bowling P, Vlogger, qualquer coisa assim do género, em que tu ligas aqui. E são super fortes, são full RGB. Posso alterar aqui a cor. E isto dá imenso, imenso jeito. Olha a potência disto. E... Doce. Depois temos esta parte que vocês nunca veem, porque eu também não faço questão de mostrar. Isto aqui é a minha parte de produção de música. E o que é que temos aqui? Temos, primeiro, este é o Boss RC505. O que isto faz é loops. E tem uma, duas, três, quatro, cinco tracks diferentes para fazer loops. Aqui temos o famoso Machine. O Machine é uma máquina all-in-one. Tanto tem sons que eu posso fazer load, tocá-los aqui. Essencialmente eu posso fazer tudo aqui. Posso-vos admitir que eu não uso tipo 10% das funcionalidades do Machine. Já tenho aqui montes de bibliotecas de som que eu fui comprando ao longo dos tempos, para me entreter. Isto é um hobby. É o que é. Aqui em baixo é o teclado da mesma marca que o Machine, que é o Complete. E eu adoro este teclado. E vocês se perguntam, o que é que é isto, Miguel? O que é que é esta cena? Esta cena eu não consigo tirar daqui, porque eu não tenho espaço. Isto é o braço do C-Stand, que tem que estar nesta posição da minha softbox gigante da Godox, para me poderem iluminar. E infelizmente ela vem parar aqui. Eu não tenho espaço. Aqui por baixo da estação de música está todo o cérebro de som. Tanto da parte de gaming, de streaming, como da parte de música. Tudo está aqui. Esta é a Soundcraft Signature MK40 e qualquer coisa. Eu sou top em nomes. E por baixo temos um rack que tem aqui. Este é o DBX-286S. Isto no fundo é o meu pré-amplificador e compressor, etc. do microfone. Aqui em baixo é onde eu controlo a energia do estúdio todo. Está tudo com rótulos e eu posso desligar o que eu quiser a partir daqui. E está aqui escondido por baixo da mesa com um cable management horrível. Aqui ao lado, já agora, tenho tipo mil smartphones. Que equipamento que eu estou a esconder. A minha estação de gaming barra streaming, que vocês em parte já conhecem. Porque eu já falei sobre isto no meu vídeo sobre o equipamento da Elgato que eu comprei para aqui. Está aqui uma Xbox Series S que eu uso para jogar enquanto faço stream. Dois ecrãs, nada de mais. O meu PC, duas luzes da Elgato. Aqui temos o meu Ducky Shine 7. Um Echo Show, Stream Deck, meu rato, disco externo, os meus fones. Os meus monitores barra colunas. O meu microfone da Audio-Técnica, o AT50. Com o meu braço da Blue, Blue Campus qualquer cena. E os detalhes acerca dos supecos do PC, está tudo, tudo na descrição. Se formos aqui espreitar atrás, vemos os meus suportes da Amazon Basics. Vemos também aqui escondido um audio converter para poder sacar o som da minha Xbox Series S. Para poder fazer streaming e ouvir ao mesmo tempo que estou a fazer. Se espreitarmos aqui, temos outro USB Hub. Para fazer power a montes estanas que eu tenho para aqui. Incluindo a minha câmera para fazer streaming. Uma placa de captura da Evermedia. Para poder capturar a consola. Mas para além dessa placa de captura, também tenho aqui a DL Gato. Está ali. Muitas pessoas têm perguntado acerca destas luzes. Porque elas reagem ao som. Estão a ver. Se eu ficar calado. E se eu falar. Isto são nano leaves. Elas são modeladas. Eu posso montá-las como quiser. Esta foi a cheia porque eu escolhi. Eu posso tirar uma à vontade e voltar a pôr. E elas conectam umas às outras. Esta aqui é a principal. Porque tem esta cena que está aqui. E isto, no fundo, está ligado à tomada e o fio vai por ali escondido até lá abaixo. Depois vem a parte de gira que é. Eu como tenho ali um Echo Show, eu consigo controlar muito do estudo que está aqui pela Alexa. Por exemplo. Alexa, make all lights green. Tudo ficou verde. Aqueles Philips Hue ficaram verdes. Estes ficaram verdes. Isto ficou verde. Mas posso dizer, por exemplo. Alexa, turn off Marvel. Ok. Pumas. Ou, por exemplo. Alexa, turn off softbox. Ok. Alexa, turn off all lights. Ok. Alexa, turn on office. Se é necessário alguma coisa disto? Não. Mas é fixe. Aqui é onde eu passo a maioria do tempo. Quando estou a jogar ou a trabalhar, estou ali. Quando estou a gravar cenas no YouTube, estou aqui. E quando estou a fazer músicas estúpidas, estou aqui. Só que agora eu vou ter mega novidade aqui no estúdio. Estás a ver a minha cadeira horrível, que faz tipo este barulho? Estás a ver isto? É a última vez que me vais ver sentado nesta cadeira. Tchau, cadeira. Isto foi mega surpresa da Alpha Gamer. Tenho aqui muita coisa para montar. Um sofá Tyrion Series. Eu sempre quis ter um sofá deste. Sais porquê? Sabes porquê? Eu já te mostro, não vou dizer. E uma Alpha Gamer Zeta Series. Vamos lá. Vem aqui para não cortar, mas eu vou cortar na mesma. Bem, bem grande isto. O truque é levantar para cima, que assim não rasga o sofá. Levantar para cima? Isto. Eu levanto isto para cima. Como é que levantas para baixo? Assim. Cheira bem isto. Cheira novo. Não caias para trás? Encoste atrás, assumo eu. Isto é uma cena para tapar o sofá. Podemos fazer uns buraquinhos aqui e fica para o Halloween? Sim. O que é isto? Onde é que isto vai? Isto é um pé? Isto é um pé? Não, não pode ser um pé. O que é isto? É um pé, é, olha. Poxa, está olhando, olha-lhe. Os teus dedos de óbito apanharam um... Já vi isto. Estás a ver aquela cena de Friends que tem o Joe e o Chandler fazendo com o sofá? Vê quem é que faz primeiro. Pronto, sempre que isto tem um sofá dentro, agora pela primeira vez posso ter um... Sempre que isto é uma cena destra para ficar assim. Uma fala, tens noção que isto não vai caber no meu estúdio e então ter que ir para a sala? Não. Mas vai. Quando mudamos de casa, podo ficar para o meu estúdio, se for maior, mas até lá isto vai ter que ir para a sala, para eu jogar na sala assim. Olha para isto. Repara na ausência de barulho. A brincadeira vai ser outra agora. Olha para a diferença, o aspecto incrível. E este agora é o novo look para o canal. Isto vem com esta almofada também, que é se fores tipo pôr aqui. Mas tipo, eu não gosto muito. Não sei, habituei-me a usar assim, eu ponho só a lombar em baixo e esta basicamente eu não uso. Ou melhor, uso, mas não é para a mesma coisa. Portanto, é diferente. Tchau, 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 tchau.